O Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece, todos os domingos às 9h30. Oferecimento, Cooperalfa, 50 anos, cooperar é evoluir. Grupo Bugio, nós acreditamos na agricultura. Aurora, a hora mais gostosa do dia. E o SESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Bom dia! Nosso bom dia especial à população de Chaxim, que desde a última quinta-feira conta com uma nova e espaçosa agropecuária e um moderno supermercado da rede Alfa, em novo endereço e amplo estacionamento. Com uma identidade visual inovadora, totalmente diferente das demais lojas da rede, as novas instalações da Cooper Alfa de Chaxim, supermercado e agropecuária, foram entregues ao público da cidade e região em clima de muita festa e abertas para visitação ao grande público presente na noite da última quinta-feira. Em seu discurso bastante emocionado, o presidente Romeu Betti disse ser aquela a grande obra do cinquentenário da cooperativa. Certamente, todos os associados e a região de Chaxim contribuem muito para com o desenvolvimento da sua cooperativa, que é a Cooper Alfa. É através do trabalho de muitas mãos, mas de modo especial, da confiança que cada associado depositou na sua cooperativa. E é através desse esforço, é através dessa união, que se consegue construir obras que atendam aos anseios daqueles que são os legítimos donos, que são os associados. Também foi sorteada uma Fiat Strada, que saiu para a filial de Abelardo Luz, para um associado do assentamento José Maria. É Marcos Roberto Klein. A gravação completa da inauguração das novas instalações da Cooper Alfa de Chaxim, Supermercado e Agropecuária, você vai ver domingo que vem. Voltamos depois no intervalo. A missão do Sindicato dos Produtores Rurais de Chapecó e Região é ajudar as famílias rurais associadas a aumentarem sua produtividade para alimentar o planeta, orientar nas tarefas burocráticas e defender os interesses dos agropecuaristas e suas propriedades. Associe-se ao Sindicato dos Produtores Rurais de Chapecó e Região, desde 1972, a serviço da classe produtora. Na Fergrau, começaram as grandes vendas de fim de ano com ofertas imperdíveis. Toda linha de ferramentas para jardinagem, cortador de grama, soprador e outros produtos, tintas, massas e texturas Sherry Williams, torneiras de metal, rodízios de vários tamanhos, sessão completa de utilidades domésticas e linha Bazar. A Fergrau tem o melhor preço à vista, ou em até seis vezes no cartão, exceto artigos em promoção. Fergrau, uma ferragem completa, na 7 de setembro, em Chapecó. Um fertilizante moderno de alta eficiência e aditivado com substâncias melhoradoras chegou para revolucionar o campo. O produto é nobre, o resultado é nobre e o conceito de produção também é nobre. Nobre é o fertilizante certo para a sua cultura, já que o NPK no grão permite aplicação uniforme com ótimos resultados de produtividade. Não esqueça, na hora de plantar, pense nobre, porque nobre é o tratamento que o campo merece. Nobre é mais um produto com a marca Fecoagro. E a Rússia acaba de impor barreiras restritivas para a carne suína a nove países até 2018. Entre os países penalizados estão os Estados Unidos, Canadá e Austrália. A invasão da Rússia à Ucrânia em 2014, reprovada por estes países, motivou essa retaliação comercial. O Brasil está fora dessa briga e poderá até sair beneficiado. 900 mulheres de todo o estado de Santa Catarina participaram em Florianópolis no 14º Encontro Estadual de Mulheres Cooperativistas, evento promovido pela Ocesc Sescope e visa aumentar a autoestima e integrar ainda mais as mulheres ao sistema cooperativo. Veja como foi esse encontro na matéria da Fecoagro, enviada ao Oeste Rural pelo Mauro Chu. Brava, interessante, apaixonada, alegre, persistente, poderosa. A mulher cooperativista simboliza tudo isso. É a sutileza, o adorno que moldura a vida familiar. Mas nem sempre foi assim. Há 14 anos, quando a Ocesc e o Sescope de Santa Catarina decidiram convocá-las para um recall, eles tinham em mente a busca pelo aperfeiçoamento. E assim foi. E assim está sendo. O evento deste ano, realizado na Praia dos Ingleses em Florianópolis, reuniu mais de 900 associadas. Um encontro como esse, ele traz um produto que é a conscientização, a força da participação. Por isso, parabéns aí. É impressionante a mobilização, vai ser uma festa nesses dois dias aqui. Você já tinha feito tanta mulher junto? Não, não. Começar o dia assim é maravilhoso. As mulheres, realmente, elas são as pessoas que participam. Elas não são tão imediatistas como os homens. Elas têm calma, elas esperam. O homem é imediatista, planta hoje e quer colher hoje. E a mulher não. Então, por isso, elas têm nos ajudado bastante. Por isso que Santa Catarina é o que é no cooperativismo. Porque também nós temos a participação da mulher bem efetiva dentro do cooperativismo. O evento é importante. Parabéns para o Sesc, pela organização e o tema, enfim, o conteúdo dos cursos. Eu acho que sempre é de grande valia, é de um grande aprendizado. Elas conseguem participar mais e levando um pouco a sua característica, implantando o seu DNA dentro das cooperativas. Todos nós que militamos no sistema cooperativo, estamos de parabéns por darmos a oportunidade e preincentivarmos que as mulheres participem, de fato, na sua vida social, dentro da cooperativa, enfim, em todos os campos. Então, para nós é sempre gratificante ver, por exemplo, que o sistema cooperativo está crescendo não somente na parte econômica, na parte estrutural, mas está crescendo muito na parte social também. O Encontro Estadual das Mulheres é isso. É um perfeito ciclo transformador. Superou as expectativas que nós tínhamos. Era um desafio muito grande dessa vez. A gente retomou no formato anterior do evento. O ano passado nós comemoramos 15 anos. Fizemos uma grandiosa edição especial. E agora, mais uma vez, voltando aqui para o Oceania, com 900 mulheres, 30 cooperativas de todas as regiões do estado de Santa Catarina. Como que forma-se a nossa autoestima, o nosso autoconceito? O que a gente pensa de nós mesmos? Por que agimos como agimos? Por que não agimos como gostaríamos de agir? Então, quais as origens, bem de base psicológica mesmo, que envolvem o nosso pensar, o nosso fazer? E como podemos melhorar? Na verdade, tudo que a gente escuta aqui é só coisa boa, né? Mas eu acho muito importante essa participação aqui, não só porque a gente aprende muito, mas principalmente porque a gente relembra muita coisa que a gente já sabe, mas que fica lá esquecidinho, né? Mas que a gente ouvindo aqui, a gente relembra e volta a aplicar na nossa vida. A gente aprendeu bastante como se valorizar na vida comunitária, socialmente e na vida cooperativa. Como é viver esse momento juntas? Ah, é muito bom, né? Trocar experiência, ver o exemplo da mãe, ter junto, trocar experiência de várias informações e ter as palestras falando sobre família, com certeza é muito bom. E para você, ter a filha do lado, como é que é? Ah, com certeza é um momento único, né? Imagina que a gente já coopera sempre, é bastante tempo que a gente é cooperativista, no caso, né? A gente tem o apoio da família, tanto é que continua com a filha, no caso. Segundo Luiz Vicente Suzin, presidente da Ossesk Sescope, as mulheres vêm conquistando cada vez mais cargos de comando no sistema cooperativo catarinense. E depois dos comerciais, veja como foi o seminário de jovens agricultores, que discutiu inúmeros temas, entre eles, a sucessão familiar na propriedade rural. E ainda nesta edição, equipe do Oeste Rural vai até o município de Abelardo Luz para registrar a entrega de máquina e colheita de trio. Essa, a Bárbara Regina Remem, do Colégio Bom Pastor, e os pais Luiz e Elisângela vão gostar, pois a Bárbara levanta cedinho nos domingos, antes dos pais, só para assistir o Oeste Rural. Grande Bárbara, obrigado pela audiência. O Oeste Rural, oferecimento Cooper Alfa 50 anos, Grupo Bugio, Aurora e Ossesk. O passado foi apenas um impulso. Já se passaram 50 anos e continuamos confiando no amanhã. Porque evoluir é bem mais intenso. Nos movemos em cooperação. 50 anos. Cooper Alfa. Cooperar é evoluir. Você pode fazer as coisas sozinho. Mas se tiver cooperação, pode fazer muito melhor. Cooperar é decidir os rumos do crescimento de forma democrática, compartilhando os resultados. Seja um dos mais de 2 milhões de cooperados em Santa Catarina. Participe. Cooperativismo catarinense. É união. É trabalho. É riqueza. E a hora mais gostosa do dia, linguiças Aurora. Hum, é delícia. É gostoso demais. Todo dia, toda hora. Tem linguiças da Aurora. Todo dia, toda hora. Linguiças Aurora. Qualidade do início ao fim. Afinal, a Aurora é uma cooperativa com mais de 100 mil famílias que cuidam de você e de mim. Tem delícias da Aurora. Motorista. Um terço dos acidentes acontecem em frações de segundos, como sintonizar o rádio ou falar no celular. Seja responsável, dirija com cuidado, respeite a vida. Apoio, posto Rio Vermelho, onde o seu veículo recebe combustível com o DNA Shell, 100% garantido. Enquanto você toma um café e ainda acumula pontos para trocar por brindes. Isso mesmo, não é sorteio. Gasolina V-Power, qualidade mundial Shell. Troca de óleo, loja de conveniências e o melhor atendimento da cidade. Posto Rio Vermelho, na rótula da São Pedro, em frente ao brasão Jardim América, em Chapecó. Tela Santin, uma indústria que cresce com o oeste catarinense e se orgulha de integrar o primeiro centenário de Chapecó. Telas residenciais, comerciais e industriais. Quer qualidade e resistência? Tela Santin, a marca da família. Cercou, tá seguro. Se você quer rever esta ou qualquer outra edição do Oeste Rural, faça como o Leonel de Bastiano de Porto Alegre, que provou na Expo Inter, que assiste pelo seu smartphone o seu programa para direto. Entre no YouTube e digite o Oeste Rural e a data que o programa foi recebido. E também pela TV Coop da Teco Agro. Oeste Rural, 18 anos no ar. Todos os domingos, na RIC TV, emissoras de Chapecó e Xancherê. Cerca de 300 jovens filhos de agricultores participaram em Chapecó, de seminário promovido pela Cooper Alfa para tratar da importância da sucessão familiar no agronegócio. O local do encontro foi a sede da Associação Atlética e Recreativa Alfa, no bairro Seminário, com uma recepção festiva do Grupo Som e Arte do Paraná, mesmo os artistas que fizeram o show em homenagem aos fundadores da Cooper Alfa. O presidente da Cooper Alfa, Romeu Betti, saudou os jovens que se deslocaram dos seus municípios na noite anterior, como Caloinhas, Mafra e Braço do Norte, e de cidades próximas a Chapecó, ainda de madrugada. E a continuidade e a sucessão familiar é através de vocês. Da mesma forma, a continuidade e o futuro da Cooper Alfa está nas mãos de vocês. Não somente de vocês que estão aqui, mas certamente vocês estão representando o futuro da nossa sociedade, da nossa mãe Alfa. Para nós, esse ano aqui foi um ano diferente, um ano de muitos eventos, um ano de comemorarmos os 50 anos da Cooper Alfa. Mas nós estamos encerrando esse ciclo, com a preocupação e com o desejo que daqui a 50 anos, muitos de vocês possam estar na linha de frente, comemorando o centenário da Cooper Alfa. Entre os palestrantes convidados, Ayrton Spies, secretário adjunto da Secretaria da Agricultura e Pesca de Santa Catarina, abordou o aumento da população a nível mundial e a necessidade da produção de alimentos, tarefa que estará nas mãos dos futuros jovens administradores rurais ali presentes. Nós estamos numa era que nós chamamos de era de conhecimento. O senhor Manuel aqui falou sobre a importância de nós estarmos abertos a formar e mudar de opinião e de construir ideias. E eu representei nesse pequeno círculo aqui, por isso que certamente ao final do dia de hoje, vocês vão sair com mais dúvidas do que respostas aqui dentro desse seminário. E esta é a grande virtude do conhecimento. É o encontro dos jovens da mesma categoria, das mesmas faixas etárias de idade, onde a gente discute problemas e situações que estão acontecendo no campo e que a gente precisa ter essa interação, essa troca de conhecimento, de experiência entre cooperativas e cooperados. Eu acho que isso é de suma importância e a cooperativa está nos auxiliando sempre que possível. Então a gente procura participar desses eventos para aprender mais e trocar informação com os colegas também. Porque o negócio hoje se dá à base de uma boa administração, se dá à base de controles, se dá à base de boas decisões. Então, para isso, o jovem precisa ter conhecimento. E nesse dia a gente vem fomentar ainda mais esse trabalho da formação que eles receberam para que eles realmente possam estar preparados para os desafios que o agronegócio tem para o futuro. Clades, esse chamamento que a cooperativa vem fazendo de uns anos para cá para que o jovem se conscientize da importância dele no meio rural, já está surtindo efeito, né? Com certeza. Nós começamos um trabalho, eu diria assim, aproximadamente 10 anos atrás, com o objetivo de tentar fomentar principalmente a sucessão na propriedade via juventude que está participando desse evento. Eu acredito assim que têm surgido os efeitos, né? Porque no evento de hoje a gente deve ter em torno de 350 jovens que participaram desses cursos com o objetivo principal de fazer que eles sigam na propriedade. E além de conhecer o sistema cooperativista. Então, eu acho que a cooperativa está de parabéns pela iniciativa de tentar fazer algum trabalho para tentar manter as pessoas na propriedade, no campo produzindo. Certamente, esse encontro de jovens, lideranças, é o futuro, é a continuidade da propriedade rural e, de modo especial, é a continuidade da própria cooperativa. Então, eu acho que nós estamos trabalhando sempre, o trabalho é bastante forte com relação à parte social, à parte com jovem, à parte com a família, com grupos de mulheres, enfim, com a liderança. Então, eu acho que a gente está olhando, focando bastante o lado econômico da cooperativa, mas não estamos esquecendo a parte social também. Então, as duas coisas têm que andar juntas. Então, eu sempre digo nos meus pronunciamentos que nós estamos inserando o ciclo dos 50 anos e nós precisamos preparar o ciclo para os próximos 50 anos. E quem vai dar continuidade de tudo isso que está aí é essa juventude que nós estamos preparando para que realmente sejam os futuros empresários rurais e sejam os futuros associados à cooperativa e os futuros dirigentes da própria cooperativa também. É a sucessão familiar garantida pela qualidade e prosperidade. Como disse aí o presidente Romeu Betti, é preciso preparar essa moçada para os próximos 50 anos da cooperativa. E você vai ver depois dos comerciais. Semana de sol, céu azul e tardes quentes ajudaram na colheita de trigo. Serial, porém, perdeu qualidade devido ao excesso de chuva. Essa, o Henrique Karsborg, gerente comercial da Case, e o Flávio Souza, coordenador de serviços, vão gostar em instantes aqui no Oeste Rural. Oeste Rural, oferecimento Cooper Alfa 50 anos, Grupo Bugio, Aurora e Ossesk. Um fertilizante moderno de alta eficiência e aditivado com substâncias melhoradoras chegou para revolucionar o campo. O produto é nobre, o resultado é nobre e o conceito de produção também é nobre. Nobre é o fertilizante certo para a sua cultura, já que o NPK no grão permite aplicação uniforme com ótimos resultados de produtividade. Não esqueça, na hora de plantar, pense nobre, porque nobre é o tratamento que o campo merece. Nobre é mais um produto com a marca Pecuagro. A Fergrau começaram as grandes vendas de fim de ano com ofertas imperdíveis. A Fergrau tem o melhor preço à vista, ou tudo em até seis vezes no cartão, exceto artigos em promoção. A Fergrau, uma ferragem completa, telefone 33615900, na 7 de setembro, Chapecó. A Urutu lembra, bateria também tem data de vencimento, por isso tenha cuidado. Passe na Urutu, ponha uma bateria Moura e viaje tranquilo. A Urutu tem também outras marcas de baterias e realiza testes no sistema elétrico do seu veículo. Rua General Usório 673, presta socorro também para máquinas agrícolas. Urutu, as baterias de 7 vidas. Ao precisar de peças para o seu carro, Seco Sucatas fornece a peça com certificado de procedência de leilões oficiais. Seco também compra veículos batidos para desmanche. Pagamento à vista, é só ligar 8409-8275. Seco Sucatas, Rua João Martins, próxima Aurora. Seco lembra, se for dirigir, beba leite. Todas as marcas de rações para cães e gatos, você encontra na AgroSul Agropecuária. E ao necessitar de exames de brucellose, tuberculose, ultrassonografia ou IATF, confie nos técnicos da AgroSul Agropecuária. Rua São Pedro, próxima Aurora, em Chapecó. O Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece. Todos os domingos, às 9h30. A colheita de trigo está praticamente concluída em todo o estado, apesar das constantes chuvas nos finais de tarde, que muitas vezes interrompiam o trabalho das máquinas. Em um município, porém, essa colheita está sendo concluída esta semana. As gigantescas colheitadeiras com plataformas de 35 pés aproveitaram as tardes de sol da última semana para iniciar a colheita em uma região onde o cereal-rei é plantado cerca de 30 dias após o término do plantio na maior parte dos municípios produtores, devido à altitude e para fugir de eventuais quedas bruscas de temperatura e formação de geadas no período de enchimento de grãos. A equipe do Oeste Rural foi até o interior do município de Abelardo Luz acompanhar uma colheita na propriedade dos irmãos Guido e Jarbas Noios, que colhiam uma área de 100 hectares em uma bela tarde ensolarada e quente. Clima ideal para a colheita. Guido, um dos irmãos Noios e o funcionário da fazenda, Rafael, já estavam à espera do Oeste Rural. Aproveitamos para registrar a entrega simbólica da chave da colheitadeira case axial Flau 7-230, adquirida recentemente na filial da Bugio Tratores de Abelardo Luz. Guido, uma tarde maravilhosa, digna de você estrear uma máquina 7-230 numa colheita de 100 hectares de trigo? Justamente, estamos aí largando a colheita, com o tempo ajudando, e a máquina então ajudando esse ano aí muito mais, porque a gente adquiriu ela, então ela tem a capacidade e tecnologia para estar atendendo as nossas necessidades. É, a expectativa nossa também era grande para conhecer essa 7-230 aqui, tanto é que o Jason fez questão de entregar a chave simbolicamente aqui na lavoura, né? Isso mesmo. Você está colhendo aí o trigo PH-78, né? Isso, está dando quase isso, porque a qualidade esse ano baixou um pouco pelo clima, pela chuva, que está sendo demais, então está afetando a qualidade um pouco, está dando menos que o ano passado. O preço não está tão ruim, né? Chegou aí a o quê? Aos 30 reais a saca? É, o preço está abaixo do ano passado, esse ano chega até 36 reais, conforme a variedade e se passar para a semente, né? E a máquina, fala um pouquinho sobre o desempenho da máquina, Então você tinha, qual é a comparação que você faria com as simidades que você tinha anteriormente? A tecnologia evoluiu muito, né? Então a gente até acabou mudando de marca, e hoje a case está com uma máquina até superior à concorrência pela área maior de limpeza, o custo-benefício dela, a simplicidade de se operar também, e o rendimento dela durante o dia, que é maior. Guido, você falou que está mudando de marca aí, e essa decisão levou muito em consideração à assistência da Bugio, uma nova concessionária aqui para Belar Luz, né? Isso, também eles vieram para Belar Luz, a Bugio instalou uma estrutura muito grande e boa para atender o produtor, né? E com os mecânicos também necessários que estão atendendo a gente conforme a gente esperava. Mas a máquina, por enquanto, não deu nenhum problema nessas primeiras horas de trabalho? Não, não. A assistência é muito boa, explicaram muito bem como funcionar a máquina e largar ela, então a máquina está 100% e é o que esperamos, né? Com assistência perto aí na cidade própria, aqui das 5 quilômetros, né? Do município, então isso conta muito. Hoje, graças a Deus, fizemos mais uma entrega para um cliente aqui da Belar Luz, para os irmãos Guidos e Jarbas Neus aqui, né? Então eles fizemos uma parceria com a Bugio aí, trazendo uma máquina aí de ponta aí, de última tecnologia, para eles aí, para utilizar no campo aí, no dia a dia, né? Então fizemos aí um trabalho com eles aí, uma demonstração aí com eles, com a máquina aí, onde eles ficaram super satisfeitos. E a máquina já não saiu mais. E a máquina já não saiu da propriedade, né? Então a gente acabou fazendo um trabalho aí com eles aí, que eles não conheciam a linha Case ainda, né? Na colheita do feijão. É, na colheita do feijão. E aí a gente acabou fazendo um trabalho para eles, mostrando todo o desempenho, a qualidade que a máquina tem aí, o custo-benefício, qualidade de grão, né? Ele estava falando sobre a assistência, sobre o pós-venda, que é muito importante isso, né? Isso, Thelma. Assim, então a gente tem um... A gente está aqui com a loja hoje, firmada em Abelardo Luz, com toda a parte técnica, peças, mecânicos totalmente treinados, qualificados, né? E para prestar todo o apoio que ele precisa aí, na hora que ele precisa aí no campo aí, ele dá uma ligada para a loja aí, em poucos minutos a assistência está aí. Então hoje, o cliente está bem mais informado do que, vamos dizer assim, quatro, cinco anos atrás, né? Onde que não se via tantas máquinas, que eles na região, e hoje, cada dia a mais nós estamos aí no campo aí, mostrando a qualidade da máquina aí que nós temos aí para mostrar para os produtores aí. A região de Abelardo Luz, Chancherê e Ouro Verde, é responsável por grande parte da produção de trigo de Santa Catarina. Ainda bem que os ETs não descobriram ainda essa região. E o Oeste Rural termina aqui, mas você poderá revê-lo no YouTube, pelo seu smartphone, e também pela TV Coop SC da FECO Agro durante a semana, em horários alternativos. Obrigado pela companhia, e um bom domingo a todos.